Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E o sonho altas Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amargo o fim Simplesmente só Rock, tubo Ou quem sabe chás Som sobre som Bem mais Bem mais, bem mais O que sai de mim Vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for O alto coração Mais alto coração Mais alto coração Pedir não mais Pedir não mais Que permitir Jogos de azar Val no lunar Val no lunar Sombras no porão E um show vulgar Todo verão O que sai de mim ser o que eu não posso ter 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 Sentimental Sentimental Em qualquer tom Repetir o amor Já satisfaz Dentro do bom bom A um licor a mais E até que um dia chegue Enfim E que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Faça o sinal Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer tom Repetir o amor Já satisfaz Dentro do bom bom A um licor a mais E até que um dia chegue E que o sol derreta Será até o fim Mais alto coração Mais alto coração Do alto coração Do alto coração Mai salto coração Amém.